Todo gamer sabe, jogo com lag é um atraso de vida. Quando você está jogando, sua conexão precisa dar voltas enormes antes de ligar você aos servidores dos jogos. Não seria ótimo se você pudesse ter uma conexão direta, sem intermediários? Com o NoPing Tunnel, você pode! NoPing é um aplicativo de túneling diferente de todos os outros. Graças aos seus diversos servidores dedicados, o NoPing encontra a melhor rota entre você e os servidores dos jogos que você gosta, garantindo o menor ping. Outro recurso exclusivo do NoPing é manter-se conectado simultaneamente a todas as internets da casa. Assim, se alguma delas cair, a outra já está em uso, mantendo o jogo online. Experimente NoPing por três dias, sem custos, sem cadastro. E sinta o prazer de jogar online, sem lag, com conexão de primeiro mundo. E sinta o prazer de jogar online, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E sinta o prazer de jogar online, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal